Com certeza, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário dos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Quero usar hoje, senhor presidente, primeiro para saudar os novos vereadores mirins eleitos, que vão, durante um ano, conviver aqui no nosso Parlamento Municipal. Quero parabenizar o Jonas França, a Sabrina Bublitz e a Raquel Morcelli, que conduzem o programa, junto com o nosso diretor Eder Boron, de uma forma exemplar, realmente levando até os vereadores mirins, a esses estudantes, a cidadania e a compreensão e o funcionamento do nosso Poder Legislativo. Quero aproveitar aqui, presidente, para fazer algumas críticas e também alguns elogios. Primeiro, eu apresentei o requerimento aqui nessa casa, que encaminhasse ao PROCON para que orientasse as escolas da rede particular de ensino a questão do respeito do reajuste das mensalidades, que não contrapusesse a lei de mensalidades. O PROCON não respondeu o nosso requerimento, mas captou a nossa mensagem. Isso que é importante e elaborou uma cartilha para orientar os pais. O interessante é orientar as escolas, para que não cobre, meu amigo professor César Sim, além daquilo que a lei de mensalidades estabelece. Quero aproveitar também aqui para saudar a resposta que obtive lá do diretor de regularização fundiária, diretoria essa ligada à secretaria do também vereador, nosso amigo aqui, Marco Antônio Van Rovski, a respeito do processo de legalização do loteamento morado-sol, que tramita de uma certa urgência, resposta aqui, acredito que em breve aquelas famílias terão a regularização fundiária. Também quero aproveitar aqui para comentar, nós estivemos em Brasília, conseguimos lá seis novas creches para a nossa cidade, pagas com recursos a fundo perdido do governo federal, cabe apenas ao município a indicar os terrenos. Cobramos da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação apresentou os seis terrenos para o Ministério da Integração Nacional, onde esses recursos serão liberados, três terrenos de utilidade pública, seis terrenos públicos e essas creches beneficiarão o nosso povo. Esperamos que ainda não obtivemos a resposta, seja em regiões que realmente atendam a necessidade, que é a necessidade da vaga em creche, que realmente a nossa população sofre cada vez mais. Na tarde de hoje seria isso, Sr. Presidente e Srs. Vereadores.